Música 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 Coloca um patinho Vamos lá, vamos de baixo O barulho da beckimô O que? O barulho da beckimô Canta comigo Deixa a mochona Deixa inovação O que? Eu leveguei Sobre a lua Tá lindo, beckimô Tá agressinão Canta comigo Vá Abri, mexe com meu coração Que não vai parar Que eu vai perder sobre a lua Abriu, abriu, abriu Com a orquestra Parabéns do mundo Fico com verdade Se vim procurando dentro da caixão Travando tudo a batalhão Nesta luta vai cantar Travando o carnáforo Se eu fosse um aviso, meu avião Fico com verdade Essa luta vai cantar Trimba que bom! Trimba! Trimba que bom! Sou! 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 Vê se o povo gostou